Então gente, fazendo a continuação do vídeo que comecei a fazer em São Paulo, eu cheguei agora de São Paulo, cheguei a Varginha. Estou lembrando para vocês que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, não só no Brasil, mas também na Colômbia, eu gostava muito de viajar, mas se for sozinho, fora com os demais, com os demais intercambistas, um amigo, a família, mas não temos o problema de viajar sozinho, porque acho que muita gente prefere não viajar porque não tem com quem, pode ser que tenha o dinheiro, tenha a oportunidade, mas não gosto de ficar sozinho. Eu não tenho problema disso, acho que é um espaço para você conhecer-se a si mesmo, ser capaz de enfrentar qualquer coisa, novas experiências. É um reto, é um reto você aprender a ficar sozinho algum tempo. Então a gente sempre me pergunta, a gente me fala de doido ou doidinho, não sei, porque eu falo, estou em Rio, e com quem? Não, sozinho. Sozinho? Sim. Por que? Não. Eu queria viajar, queria conhecer, voltei de carona porque não não tinha dinheiro dinheiro para voltar. Você ficar 10 horas na rodovia procurando alguém que recorra, que pegue por mim, é difícil, mas depois posso falar. Eu nunca fiz aquela coisa. Então acho que são experiências. Tardei 10, 12 horas, voltaram desde Rio até Varginha, mas deu certo. Em algum momento eu tinha que chegar aqui. Então são experiências novas, que é outra coisa assim. A comida, a comida também é muito distinta de na Colômbia aqui. Não muito distinta, é muito parecida, mas na Colômbia tem muita validade mais. A comida, aqui a gente come muito frijão todo dia, todo dia, todo dia. Pode trocar o acompanhamento do frijão, mais sempre tem frijão, mas sempre tem frijão. Na Colômbia você vai encontrar que nas famílias faz frijão uma vez por semana, máximo duas vezes por semana. Lá faz muitas sopas, lentilhas, garbanzos, massa, também depende do estado, que nós falamos departamento. Mas aqui também acho que é distinta, né? Mas porque eu moro em Varginha, Minas, mas a gente de São Paulo, a gente de estado de Rio, acho que tem costumes distintos. Então uma coisa que mudou muito, a percepção minha foi que a gente aqui comeu o avacate com açúcar. Então eu vi um rapaz uma vez fazendo um suco de avacate em leite. Eu falei, você que está fazendo aí? Ele falou, é um suco de avacate em leite. Eu falei, o avacate não se come com sal, com um plato forte, com frijão, com coisa assim, com a sopa. Ele falou, não, o avacate não se come com sal. Eu falei, o avacate se come com sal, com açúcar, né? Então é uma coisa que muda muito, sim. Eu também contei essa experiência para as crianças com as que eu trabalho, trabalho em um projeto social, dando aulas esportivas para as crianças. Então, eu contei para eles só por olhar a resposta, não sei, como eles iam atuar com o que eu vou falar, o que eu falei. Olha aqui, crianças. Em meu país, a gente come avacate com sal. Me falaram, não, tio. Eu disse, não, você está doido. A gente está louca, né? Avacate se come com açúcar. Eu falei, não. Em meu país, não. Ninguém come, ninguém não. A maioria da gente come avacate com sal, sempre. Lá você não vai encontrar, não é normal encontrar alguém que come avacate com açúcar. Então, para eles também foi uma experiência que foi como, não sei, tio, você está mentindo, hein? Não pode falar mentira. Eu falei, não, é verdade. Tem muita coisa assim. As crianças, acho que é uma das experiências, das melhores experiências que eu tive aqui. porque eles olham a um estrangeiro, um gringo, como falam aqui, como outra coisa, uma coisa, não sei, como mais alto. Eu falaram, é, em seu país tem carros, em seu país tem, como falam, fala espanhol. Eles começaram a falar uma coisa muito rara que eu não entendia, mas o espanhol é muito parecido ao português. Quanto a moneda de lá, é, lá comem frijão, sempre perguntam nisso as crianças. Na Colômbia comem frijão, tem arroz, tem açaí? Não, açaí não temos. Na Colômbia não tem açaí. Mas então eu falo, mas nós temos lulo, que é uma fruta que a gente na Colômbia vive muito. Acho que todo dia tem suco de lulo em todo restaurante. Mas em nenhum outro país de Sudamérica tem lulo. Então as crianças, foi uma experiência muito boa aqui no Brasil. Outra coisa que aconteceu muito, não tudo é bom. Também eu tive experiências ruins aqui no Brasil, como um pouco de discriminação. por esses colores aqui, da Colômbia. Por quê? Porque na Colômbia tem... tem... uma história marcada por narcotráfico. Então... a gente de fora, de outros países, acham que... que na Colômbia é assim, sempre é assim. Que a gente consuma drogas lá, no dia a dia. que é muito normal você encontrar drogas em todo lado. Mas... assim não é. Não é normal na Colômbia você encontrar drogas em todo lado. nem tudo a gente consuma drogas. Acho que em todo lado pode ser igual. Como aqui no Brasil tem gente que não consome, que não gosta. Como também tem gente que consome. mas você não... não encontra em todo lado a gente fazendo isso. Então... os seriados... na internet... na internet também. fiz que... a Colômbia tem essa... essa caja. Esse rosto ruim. que... é... muito ruim para nós. A gente que viaja a outros países. Porque não só eu, não só os companheiros que eu tenho aqui em Varginha. Tenho muitos conhecidos que han saído do país, han saído da Colômbia. E sempre são marcados por narcotráfico. Ou perguntam por Pablo Escobar. Pablo Escobar não é... não foi nada bom para... para a Colômbia. Então... eu tive que fazer muitas vezes a mesma conversa com muita gente. Então... para sempre. Ei gente. Os colombianos não gostam, ou pessoalmente, eu não gosto de Pablo Escobar. Por que? Porque... não é bom que sua referência fora de um país seja um narcotraficante. Um narcotraficante que fez muita coisa ruim para a Colômbia. Muitas coisas ruins para muitas famílias da Colômbia. Onde morreram muitas... muitas polícias. Muitas... muitas pessoas que não tinham nada que ver com o narcotráfico. Com... esses problemas assim. Mas eu sempre falo... nós... a nova geração... é a que tem que mudar. Tem que trocar essa identidade... de fora. Nós somos os que temos que fazer entender a gente. Que na Colômbia não é isso. E espero que não seja só eu. Sino... os demais colombianos. Que faz entender ao mundo... Que na Colômbia é uma terra de paz. Uma terra boa. Não tem nada mais que falar aqui. Muito obrigado por tudo. E... Colômbia e Brasil somos irmãos. Tchau. Tchau.